Rapaziada, seja bem-vindo aí, mano, a mais um vídeozão top aqui no canal. Rapaziada, o vídeozão de hoje é o seguinte, cara, que Deus abençoe aí a vida de você, né, primeiramente. Ótima semana pra vocês aí, ótima terça-feira, certo, rapaziada? Manos, no vídeo de hoje é o seguinte, rapaziada, a gente vai prestar uma ajuda ali pro Léo, né, mano? Pra quem não sabe, lá da Rona a gente tem uma pocha aí, né, ele comprou uma pocha aí, nova. Certo, rapaziada? E ele pediu uma ajuda ali, mano, pra resgatar a pocha dele, a pocha azul bebê dele aí, mano, bem top. Certo, ele pediu uma ajuda aí pra resgatar a pocha dele e a gente vai guinchar aí a pocha dele aqui no Rebaixada Elite Brasil, beleza, rapaziada? Vamos pegar o guincho ali já, correto? Vamos pegar ali o guincho. Vocês sabem aí que chegou o guincho aí, né? Na atualização aí do Rebaixada Elite Brasil, mano. Deixa eu mudar aqui a cor desse... dessa erva, vou deixar ela branca. Mano, atualizou o jogo pra todo mundo, rapaziada. Quem não atualizou ainda é só descer aí na descrição e atualizar. Mano, olha as rodas, velho. Que da hora como tá aí os bagulhos da roda, ó. É, rapaz, agora sim ficou top, hein? Agora ficou top, rapaziada. Agora ficou top isso aqui, velho. Eu nem tinha visto isso, rapaziada. Juro pra vocês que eu nem tinha visto isso aqui, mano. Deixa eu ver se chegou alguma roda nova aqui, mano. Bora ver. Eu juro pra vocês que eu não tinha visto isso aqui ainda, mano, tá ligado? Bem top mesmo isso aqui, velho, ó. Porque antes tava horrível, mano. Antes tava horrível as rodas, o negócio de passar as rodas aí, velho. Tava muito ruim de passar, tá ligado? Agora tá mais de boa. Tô gravando aqui no PC, mano. Meu celular descarregou, né? Tá descarregado, na verdade. Então tu vai procurar essas coisas aqui no mapa, tá ligado? E aí acabou descarregando. Tô gravando no emulador, rapaziada. Mas esse jogo aqui é pra celular, né, mano? Quem não sabe aí. E é isso, cara. Eu vou ter que deixar minha F-250 ali, mano. Essa F-250 não é minha, na verdade. É do parceiro. Vamos aproveitar aqui e passar pra abastecer também, ó. Já mostrando pra vocês aqui, ó. Como é que tá o negócio de abastecer aqui, ó. Se liga. Vamos colocar aqui dezão, né? Dezão. Dezão da dois letras. Aí, ó. Você escolhe o que você quer e aperta no verdinho aqui, tá ligado? Aí eu acho que aqui no amarelo é pra cancelar. E aqui no vermelho é pra sair, ó. Se liga. Aí fechou aqui e já foi. Bem da hora, rapaziada. Bem da hora. Ficou top, né, mano? Ficou top essa F-250 aqui, véi? Ficou pelo, hein? Ficou pelo da tia Lúcia, né? E é isso. Bora chegar aqui, mano. Pra quem não sabe aí, pra quem não assistiu o vídeo de como pegar aí. Que eu postei ontem, ó. Como é que pega o carro. Você vem aqui, ó, rapaziada. Vem nesse canto aqui, ó. Como é que pega o caminhão guincho, né? Eita. Para, fi. Aí, ó. Parou, véi. Aí, vamos descer aqui da F. Brabo, véi. Se lê. A gente chega aqui, ó. Sobe aqui nas rodas, certo? E aguarda um momento, rapaziada. Até apitar, tá ligado? Vai dar um apitozinho aí. E aí, quando apitar, você pode sair daqui, tá ligado? Vamos aguardar aí apitar, véi. Bora ver. Bora ver. Bora ver. Esperar. Aí, ó. Deu um apitozinho. Mano. Ia ser muito difícil de achar isso aqui, cara. Ia ser muito difícil de achar isso aqui, tá ligado, véi? Eu não sei. O cara que achou foi um mito. Porque, mano. Isso aqui tá nível hack, rapaziada. Pra achar esse bagulho aqui, mano. Tá nível hack. Tá ligado? Aí, você vem aqui, mano. Depois que você quer apitar ali, mano. Você pega aqui, ó. A gente tá sendo um carro aqui assim, ó. Tá ligado? Você pega e a gente tá sendo um carro aqui assim, ó. Fechou? Aí, é só sair aqui do carro. Pá, já foi. Você encontrou o easter egg, né, meu parceiro? Aí, aqui o caminhão guinche aqui, ó. Você liga como tá top aí o caminhãozão guinche aí, ó. Bem top, né, mano? Só que eu acho que tá com bug ali. Eu vou entrar aqui no caminhão, mano. Deixa eu ver se tá com bug ali na F. Tá, tá com bugzinho na F. Eu vou ter que levar essa F pra arrumar, velho. Vou ter que botar a F aqui no guincho já. E vamos guardar ela ali na garagem, né? Porque senão vai ficar bugada, rapaziada. Ó, mano. Pra quem não sabe como é que der essa plataforma, cara, ó. Você vem aqui no canto. E dá um descer aqui, tá ligado? Aperta aqui, ó. E já desce. Eita, vai bugar tudo agora, mano. Deixa eu ver. Vou entrar aqui na F. Ah, não. Não bugou, não, velho. Nem bugou, não. Graças a Deus, não bugou, velho. Mas é isso, ó. Vamos voltar aqui agora. E vamos subir aqui com a F-250. Será que cabe quantos carros aqui, velho? Eu acho que deve caber uns dois... Eita, pega. A F-250 só cabe ela aqui, fi. Só cabe ela. Vai, paga, fi. Eu não quero pagar não, velho. Aí, ó. Aqui só cabe a F, rapaziada. Esse seguinte aqui, mano. Infelizmente, só cabe a F, viu, velho? Vamos... Cadê o bagulho pra levantar aqui, velho? Cadê que não tá aparecendo o bagulho pra levantar? Aí, aqui, ó. Aí, aperta aqui, ó. Cê é louco, velho. A F-250 é bruta demais, velho. Cê tá doido. Eu acho, rapaziada, que dá até que, tipo... Pra meio que arquear o caminhão, mano. Meio que arquear ele, ó. Tipo, assim, ó. Cês pegam aqui, ó. Vem na suspensão. Aumenta o fundo. E baixa a frente, ó. É o arqueadão, fi. Cê é louco, ó. Que top, hein, rapaziada. Arqueado é um caminhão, fi. É, o caminhão da polícia militar arqueado, fi. Nossa, velho. Que top, rapaziada. Que da hora, velho. Olha isso, velho. Que top, né, mano? E é isso. Eu vou botar esse... Esse carrinho aqui, velho. Eu vou colocar ele... Aqui na oficina pra ele não ficar seguindo a gente, beleza? Vamos colocar ele na oficina pra ele não ficar seguindo a gente. E a gente vai... Eita, mano. Nossa, velho. Olha isso. Cê é louco, deu... Nossa, que bug insano, velho. Mas é isso. Vamos descer aqui. Vamos descer ali a F, né? A F zona, papai. Vamos ver se passa aqui. Aqui não passa, não. Esse jogo é muito gordo pra passar ali, velho. É muito gordo, fi. Pra passar ali, tá ligado? Mas é isso, ó. Vamos descer aqui. Agora será que vai descer? Eita, mano. Vai bugar tudo aqui, fi. Nossa, conseguimos bugar o jogo, velho. É conseguimos bugar o jogo. Nem percebi isso. Mas enfim, o caminhão andou sozinho ali pra poder... Bem da hora, mano. Não bugou. Eu curti isso, rapaziada. Eu curti isso. Que não bugou, mano. Porque geralmente isso aqui... Essas paradas bugam, tá ligado? Mas não bugou, né? Mac, vamos deixar a F-250 aqui. Peraí, deixa eu botar ela numa posição aqui. Que ela não siga a gente, né, velho? Vamos colocar ela numa posição aqui. Que ela não consiga seguir a gente, beleza? Vamos colocar ela aqui assim, ó. Que aí a gente já vai saindo pra frente. Ela não vai conseguir seguir a gente, beleza? E é isso, cara. E aí a gente vai guinchar aí a porte do Léo da Hornet. Né, meus amiguinhos? Bora fechar aqui. Deixa fechando aí. Enquanto isso a gente dá a volta, né? Porque a viagem é longa. Eita, você ia morrer agora, senhor Wilson. Você ia morrer agora, ô senhor Wilson. Senhor Wilson. Ô senhor Wilson. Aí, ó. Agora eu vou guinchar a porte do Léo da Hornet. Vamos lá na casa do Renato Garcia buscar a porte dele. Olha isso, velho. Esse caminhão lindo, cara. Que lindo, cara. Olha essa interna, mano. Olha essa interna, mano. Tá muito top, velho. Olha a interna do caminhão, cara. Tá lindo demais isso aqui, cara. Que lindo, cara. É, mano, filho. Tá top demais, mano. Vamos vir aqui buscar agora essa veja do Léo da Hornet. O Léo da Hornet, vamos ver aqui pra direita, ó. Eita, meu Deus do céu. Batemos no posto. Motorista. Olha o posto. Não é de ser borraça. Não é de ser borraça. Vai bater. É, vamos encher aqui a porte agora, né? Eu vou botar a suspensão normal aqui do Bruto. Vou deixar no meio aqui, ó. E vamos guinchar aqui a porte. Achei. Pera aí que eu vejo aqui alguma opção aqui da hora. Tem como mexer. O que eu mexi aqui, cara? Ah, rapaziada. Tem como... Olha aí o mistério aí, ó. Que da hora, hein? Que legal. Tem como você... Soltar o guincho e ainda andar com ele assim ainda, ó. Ó, velho. Que da hora, filho. É, é só você vir aqui, ó. Do caminhão mesmo. Você já levanta, já desce. É, meu parceiro. Bem da hora. Bora colocar a posteira aqui. E já, já eu volto, beleza? Aqui, rapaziada. Colocamos a poste do Léo da Ronit aí, ó. Lembrando, é uma montagem, beleza? Não é de verdade. Só o caminhão que é de verdade. Mas a poste é uma montagem, ok? Mas tá aí, ó. Colocamos a poste do Léo da Ronit aí. Agora vamos levar aí a poste do Léo da Ronit pra oficina. Né, meus amigos? E é isso. Bora meter mais. Deixa eu botar a câmera aqui de primeira pessoa aqui, ó. Show. Vamos levar aqui a poste lá, né? Pra oficina. A poste aí do meu parceiro lá da Ronit. Ficou lindo, hein, rapaziada? Nova poste do Léo da Ronit. Azul bebê aí, né, mano? Se é azul aí, meio que tipo igual a do Renato Garcia, né? Igual a poste do Renato Garcia. Igual era, né? A poste do Renato Garcia, mano? Bem top, né? E é isso. Bora colar ali na oficina agora. Pra gente tá... É... Deixando a poste lá, né? E é isso. Eu não vou fazer nada com a poste, não. Só vou deixar ela lá e o cara conserte, né, velho? E é isso aí, ó. Vamos deixar aqui o Grinchuzão aqui daquele naipe. E é isso. Já foi, rapaziada. Bom, rapaziada. Esse aí foi o vídeo, mano. Se você gostou aí, não esqueça de amassar no like, beleza? Deixa aí nos comentários aí alguma ideia de vídeo que vocês querem que eu faça. Fechou, rapaziada? E é isso, mano. Esse aí foi o vídeozão. Deixa o like. Tamo junto. É nóis.